Na escola, você vai precisar ficar a dois metros uns dos outros em áreas diferentes. Na sala de aula, dois metros são três mesas de distância. No refeitório, se uma pessoa sentar em uma ponta da mesa e a outra na outra ponta, elas estarão a dois metros de distância. No banheiro, a distância da porta deitada é dois metros. Lembre de ficar a dois metros se alguém estiver na pia. No corredor, se sua escola tem esses armários, dois metros são dois armários deitados assim. Lá fora, imagine a distância de três braços esticados.